Bom pessoal, aqui está o Notebook Positivo Motion Head, aquele modelinho lá que é o C43-2A C43-2A, que é tudo soldado aqui na placa, a memória, o armazenamento, o processador Então a única alternativa que a gente tem de fazer uma expansão de armazenamento Colocar um HD ou um SSD, para colocar um HD ou um SSD nesse cara aqui Está vendo que aqui tem um compartimento que cabe aqui um HD de Notebook e um SSD Está vendo? E aqui pessoal, você vai ter um, está vendo aqui um soquetinho disponível Um conectorzinho disponível, que você pode usar ele para conectar um HD aqui ou um SSD Eu vou mostrar para vocês que conector é Esse é o conector pessoal, infelizmente ele está um pouco caro aqui na internet Mas olha, cabo, flat, HD, SATA, Notebook, o mesmo modelinho do vídeo Beleza? E aqui está ele, uma parte do flat você conecta naquele conectorzinho que tem disponível Aí ele sai aqui o Sata Power e o Sata Dados, que você conecta o seu SSD ou o seu HD Beleza? Então está aí pessoal, essa é a alternativa de você colocar um HD, um SSD Nesse positivo Motion on Head, beleza?